Música Em janeiro deste ano foi aprovada pelo Conselho Universitário uma resolução que institui aqui na UFSM o Sistema Eletrônico de Controle da Jornada de Trabalho dos Servidores, o ponto eletrônico. O sistema tem até agosto deste ano para ser implantado em toda a universidade, começando pelo prédio da reitoria. Aqui comigo está o responsável pelo desenvolvimento do software do ponto eletrônico. Leandro, como que é o ponto eletrônico que vai ser implantado aqui na UFSM? Bom, o ponto eletrônico, o sistema foi concebido para funcionar na web, então vai ser uma página web que vai permitir que o servidor faça o registro, possa fazer as consultas da sua jornada de trabalho e também registrar ocorrências, como a gente está chamando, que são elementos estranhos ao registro normal do ponto. O sistema estava fora do ar, algum tipo de situação que ele possa registrar. Então, o sistema vai ser web, como já mencionei, e vai permitir que o servidor faça o registro de máquinas devidamente autorizadas dentro da instituição. Então, embora seja web, não vai permitir o acesso para o registro de terminais, por exemplo, estranhos à universidade, apenas pode ser feita consultas e a solicitação de ocorrências pode ser feita externamente. Mas o registro é dentro da universidade. Como que vai ser feita essa autorização dos computadores? Essa é uma funcionalidade que fica a cargo das chefias. As chefias imediatas vão determinar quais os terminais que permitem que os seus subordinados, no caso, seus servidores, possam fazer o registro do ponto. Então, a chefia vai entrar no sistema e vai simplesmente dizer que aquele terminal ali está autorizado. O sistema faz uma consistência, se é um terminal válido, e permite, a partir daquele instante, que os servidores façam registro a partir daquele terminal. E como que foi pensada a criação desse software? A gente até procurou tirar algumas ideias de outras instituições que estivessem também fazendo desenvolvimento desse tipo de solução, mas não encontramos muita coisa no Brasil. Então, a Universidade da Paraíba está com um sistema também parecido, que está em desenvolvimento, a gente tentou trocar algumas experiências com eles, mas fugiu um pouco da nossa característica. Qual é a nossa característica principal do desenvolvimento do sistema dentro da Universidade? Que ele seja integrado com o CIE. Então, é fundamental entender que o sistema de ponto não é um sistema à parte, ele é uma extensão, ele tem a função de controle da jornada de trabalho, mas ele está devidamente integrado ao CIE. Então, muitas informações necessárias, importantes para o controle da jornada, o sistema vai fazer uso do CIE como fonte dessa informação. Certo, esse software foi criado aqui pelo pessoal do CPD mesmo? Sim, foi desenvolvido, todo ele tem desenvolvimento interno aqui dentro da equipe do CPD. E quanto tempo ele levou para ser criado? A gente começou o efetivo desenvolvimento dele em setembro, pouco depois de sair a sentença judicial, determinando que era necessário, a gente já iniciou o desenvolvimento do sistema, então ele está agora, ele não está completamente acabado, então existem algumas questões que precisam ser resolvidas, mas, digamos assim, ele está agora na fase final, em torno de 80%, 90% dele já está concluído. Quando que os funcionários, os servidores da reitoria vão começar a utilizar o ponto eletrônico? Está previsto pela decisão judicial e pela própria, acho que a resolução determina isso, a partir do dia 22 de fevereiro eles já começam a fazer o uso, fazer o registro do ponto com o sistema. Bom, a pró-reitoria de recursos humanos, ela já realizou até agora algumas capacitações para os servidores, tem previsão de serem realizadas novas capacitações, treinamentos? A possibilidade de, a gente não, esteve em reunião ainda essa semana com a pró-reitoria, como não teve turmas fechadas, ainda não tem definido quando serão as próximas turmas, mas há um pensamento, há um entendimento da pró-reitoria de fazer mais capacitações. Onde os funcionários podem acessar a resolução? A resolução, ela pode ser consultada no portal da universidade, existe lá um serviço de consulta resoluções, ou no próprio sistema de ponto eletrônico existe um link lá na ajuda do sistema, que aponta para perguntas frequentes, e lá então há um indicativo, há um apontamento para toda a legislação que está regendo então o sistema eletrônico de frequência. Há uma dúvida, Cleandro, quanto ao login e a senha que vão ser utilizados no ponto eletrônico. O login e a senha que vão ser utilizados para o ponto eletrônico é o mesmo que o servidor já faz uso no portal da RH. Então é a mesma senha, o mesmo login, que ele faz uso lá quando ele fez a avaliação de desempenho, ou quem habitualmente utiliza a biblioteca, o RU, também é o mesmo login e senha que ele faz uso nesses locais. E se por acaso alguém tiver perdido, esquecido a senha, tem como alterar isso ou não? Sim, no próprio sistema lá existe um link, esqueci minha senha, que ele vai receber por e-mail essa senha, uma nova senha que o sistema gera. E lá depois ele tem instruções lá na ajuda do sistema, tem instruções como ele faz para alterar a senha, também tem tudo isso. Mas se por ventura ainda existir dúvidas, o servidor não estiver confortável com isso, o CPD dispõe de um ramal, de uma central de atendimento ao usuário que vai dar suporte nisso. O ramal 8314, o pessoal vai atender, vai conseguir resolver e elucidar essas questões também. Leandro, quais são as principais dúvidas que os servidores têm apresentado para vocês? Bom, tem dúvidas de toda espécie, né? Mas a nível de utilização do sistema, é mais como ele vai registrar as ocorrências, como a gente já colocou, o que ele faz se o sistema estava fora do ar quando ele tentou fazer o registro. Mas as principais dúvidas são realmente inerentes a que tipo de ocorrência que vão ser aceitas. São mais a nível de regra de negócio mesmo, que são questões mais que a pró-reitoria vai estar disponibilizando também informações. A gente já, como eu mencionei anteriormente, tem um link lá na ajuda dos sistemas de perguntas mais frequentes. Então a gente, em parceria com a pró-reitoria de recursos humanos, vai estar alimentando essas perguntas mais frequentes já para elucidar esse tipo de dúvida que os servidores têm. O sistema do ponto eletrônico já está disponível no portal da universidade. Então entre os elementos que vão ser possíveis, que estão disponíveis lá para o servidor, um dos links é o ponto eletrônico. Então ele já vai direcionar para o sistema de ponto eletrônico. Então quando ele vem para o link do ponto eletrônico lá, então a primeira coisa que o sistema pede é um usuário e senha. Então que é o login e a senha da biblioteca. Normalmente 90% do caso dos servidores é a matrícula CIAP e a senha que ele faz uso. Uma coisa importante que a gente já está orientando aos usuários é que o sistema tem uma ajuda online para ajudar, para auxiliar na estudação de dúvidas. Então aqui ele tem os elementos, a gente até preferiu criar essa ajuda num formato um pouquinho diferente para entender para o usuário ficar, o servidor ficar ciente de como é que funciona todo o processo. Então que existe o servidor, que existe a figura da chefia imediata, quais as atribuições de cada um e o que vai resultar essa questão do ponto eletrônico. Então, enfatizando bastante a questão que ele é integrado ao CI, então que muitas informações importantes para o registro do ponto tem que estar devidamente registradas no CI. Tipo, se férias, coisas desse tipo, licenças, afastamentos, se não estiverem devidamente registradas no CI, poderá ocasionar algum problema para o servidor depois. O sistema de ponto não vai enxergar e vai considerar como falta para o servidor ou carga horária não cumprida. Então, bem importante isso, que o servidor mantenha as informações devidamente atualizadas. Então, no passo a passo, a principal função, então, o registro do ponto, o servidor vai colocar o seu usuário, a senha, e vai dar o entrar. Quando ele der o entrar, o sistema, então, já vai apresentar as funcionalidades que ele tem disponível. Tipo, o registro do ponto, é aqui que ele vai fazer o registro da entrada e saída. Como ele pode consultar o seu ponto, e ainda pode ver um relatório de fechamento mensal do ponto, que é importante também, que é ali que vai dizer que o sistema vai confrontar com as informações que tem lá e vai dizer se o servidor cumpriu essa carga horária ou ficou faltando alguma coisa ou sobrando horas trabalhadas. Então, é bem interessante. Então, para registrar o ponto, é bem simples. Então, o usuário, senha, clica em registrar ponto, e aí o sistema já vai mostrar, então, a hora do registro, e qual é a operação que ele está fazendo, se ele está registrando uma entrada ou uma saída. Então, algumas coisas importantes de salientar aqui, é que o registro exige, por exemplo, depois de eu bater uma saída, é exigido uma hora de intervalo, para ele fazer o registro. Então, ele começa a computar após somente uma hora. E, para fazer o registro mesmo, o sistema pede 30 minutos. Ele pode chegar, bater antes de uma hora, mas o sistema vai estar avisando, olha, o seu registro começa a avaliar a partir de tal hora, mas, para fazer os dois registros, ele exige ainda um intervalo de 30 minutos. Então, não adianta ele bater uma saída e tentar bater uma entrada logo a seguir, o sistema não vai permitir. Então, faz o registro, ele vai pegar a hora do servidor, que ele está fazendo o registro, e fica registrado, então, o horário de registro. ou uma saída com a entrada. Então, é bastante simples na consulta, no caso, também que o servidor tem que estar atento sempre à consulta. Então, ele vai mostrando. Já há também, se alguém tem dúvida, qual é a sua chefia imediata, questão de lotação, o sistema já orienta, já identifica quem é a chefia imediata. Então, qualquer problema para se reportar é a chefia imediata. Então, o sistema tem aqui, então, um extrato, como se diria, da sua frequência, com os registros de entrada e saída. E aqui, ele pode, então, depois fazer as solicitações das ocorrências necessárias. Se ele se bateu num horário errado, o sistema registrou num horário errado a frequência, ou se ele não veio e estava, por exemplo, numa reunião de serviço fora da cidade, ou no centro, o servidor trabalha aqui no campo. Então, ele pode solicitar esse tipo de ocorrência, e que vai ser validada, posteriormente, pela chefia. Então, o sistema, a gente está tentando fazer ele da maneira mais simples de operação para o usuário, e sem muito mistério. Usuário sem registrar ponto, entrada e saída. Não tem muita coisa mais a ser trabalhada em cima disso. Leandro, e a chefia imediata, ela tem um prazo para avaliar esses horários dos funcionários, né? Como que funciona isso? É, a chefia imediata, ela tem até o quinto dia útil do mês subsequente, para fazer o fechamento do ponto, tá? A gente ainda está em, é um dos pontos que ainda não estão completos no sistema, a gente está esperando uma definição da pró-reitoria, o que fazer se a chefia não fizer o fechamento adequado nesse prazo. Mas é o prazo que está determinado pela resolução, inclusive, que até o quinto dia útil, então, a chefia tem a obrigação de validar ou indeferir todas as solicitações e fazer o fechamento dos seus servidores. Leandro, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa com relação ao ponto eletrônico, algum esclarecimento, alguma coisa assim? A gente gostaria de salientar que todos os servidores, né? Todos os colegas, reverifiquem as suas senhas, né? Que a gente quer evitar ao máximo que no dia 22 os colegas não façam o registro do ponto porque, ah, não sei qual é a minha senha, não sei qual é o meu usuário. Então, para isso, o próprio CPD já disponibilizou, tem um canal para isso, que é o ramal 8314. Então, quem quiser, se não sabe se tem usuário, se não conseguiu acessar o sistema, o sistema já está disponível, embora em fase experimental, os servidores já podem acessar, antes da data do dia 22 já podem acessar e fazer as suas verificações, né? Tentar acessar, pelo menos, se o usuário conseguiu acessar o sistema, depois, no dia do registro, vai estar tudo ok. Então, isso é importante que todos atentem para esse prazo, né? Então, há uma determinação judicial que tem que ser nessa data, então, evitar problemas posteriores, então, que antecipadamente faça essa verificação. E daqui para frente, então, vai se estender esse processo para toda a universidade, né? É, a gente está esperando uma determinação da reitoria, né? Do próprio gabinete do reitor, mas, ah, ele já fez algumas definições, vai haver implantação escalonada, não vai ser todas as demais unidades universitárias numa vez só. Então, parece que deve começar com as unidades externas, o DESM, o SESNORS, e, gradualmente, vão sendo incorporadas as demais unidades da universidade. Leandro, e como que está a questão do USMI, assim, do ponto que eles já têm lá? Vai haver uma mudança? Como é que vai funcionar? É, no USMI há mudanças, há duas mudanças para eles lá. A primeira é a questão da implantação do relógio ponto biométrico, né? Com identificação digital para o registro do ponto. E, segundo, que hoje eles têm um sistema à parte, controlado por eles lá, que esse, a partir de agora, vai ser integrado com esse nosso sistema da universidade, com esse sistema aqui. A única diferença deles para os demais servidores que vão utilizar o sistema é que, aqui na reitoria, vão utilizar a página para fazer o registro, como eu mostrei anteriormente, e eles vão utilizar o relógio ponto lá. Mas, a partir daí, depois que os dados do relógio são incorporados ao sistema, o trâmite vai ser normal, o fechamento vai ter que ser feito da mesma forma, a solicitação de ocorrência é toda da mesma forma do resto da universidade.